Fala pessoal, tranquilidade, hoje vou continuar aqui com vocês aqui, a continuação do jogo zumbi, né, eu tô falando um pouquinho embaixo, porque hoje aqui é sábado e a esposa ali tá dormindo como filhote, então vamos tentar gravar aqui, fazer essa edição aqui, de uma maneira pacata, é, vamos lá, vamos tentar aqui, então galera, de volta aqui, as atividades no game zumbi, como vocês podem ter visto, a nossa amiga Lili faleceu, infelizmente, então agora nós vamos jogar aí com o amigo Finn Husserl, é, o Finn Husserl é um personagem que tem as características diferentes, isso muda nesse jogo, acreditem, né, então, de princípio aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos direto lá, para onde a Lili faleceu, pra poder, é, ela faleceu, então os itens que estavam comigo, que estavam com ela, que eu tinha adquirido, eu perdi todos, né, nesse ponto, o jogo é meio parecido com, da série Dark Souls, Bloodborne, e em outras séries, você, o, o, não é só no sentido disso, você pegar a alma, né, ou de repente tá fazendo até a analogia aqui, errada, então, vamos pra lá pegar os itens, enfim, que ela, né, ela dropou os itens e tá lá, ela tá morta, né, eu me matei com a mina, coisa de noob, e a gente espera que o Husserl seja a bola da vez, e seja um cara com firmeza, e dessa vez eu não vou dar mole, não vou cometer suicídio, vamos, então, seguindo aqui, vamos lá, eu vou dar uma explorada aqui, antes, de repente, eu já tinha vindo nesse local aqui, mas vou dar uma olhadinha, de repente tem alguma coisa nova, algum item, e esse, e esse game, a gente já sabe que é um game que tem que ter, é, itens bons, quanto mais você adquirir itens bons, não tem problema, você, se não for usar, você pode ir lá pro abrigo, e depositar na, na sua caixa, então, aqui, estamos tentando esmagar aqui, a zumbi, tá difícil, ela não morre nem ferrando, rapaz, vai, já, 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 já dropou um sinalizador, vamos dar uma olhadinha aqui em cima, opa, tem outra parada olhando pra parede ali, rosto da decoração aqui, vamos aqui, vamos ver, vamos dar uma olhadinha aqui, não tem nada, dá uma olhadinha no mapa, é, eu tenho que ir pra ali, mas a vontade de vocês, que, querer explorar alguma coisa, é, câmera ali, toma, aparece do nada mesmo, isso aí é, toma, 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 toma toma, 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 toma toma, toma toma, toma toma, toma 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 Eu fico toda hora olhando assim para a câmera porque eu gosto Aqui tem outra É a alerquina Vamos pegar ela Vamos abrir aqui, vamos dar uma olhada aqui Então o game ele é bem grande, ele é bem extenso, ele é uma espécie de mundo aberto Ele é uma espécie de mundo aberto que acaba deixando você um pouco confuso em certas horas né Tem um lance de um código ali, mas faça a mínima ideia de como é que abre aquilo ali Tem nada aqui nessa lata de lixo Continuar vindo por aqui, vamos voltar para cá Uma das coisas que eu achei ruim nesse game é que você quando vai correr você tem que, você nos jogos de primeira pessoa você segura o O LS ou o L3 O L3 né, como caso no caso se o jogo está passando no Xbox O LS, desculpa E você acaba tendo que ficar pressionando ele, o teu dedo acaba doendo um pouco Para você estar podendo correr Para você estar podendo correr Em outros jogos FPS você só aperta ele uma vez e vai controlando com o botão Com o botão não, com o analógico, perdão Opa, tem uma máquina de refri ali, mas não adianta de nada, vamos dar uma olhadinha aqui, está fechado Vou passar por aqui, vamos ver Eu acho que para cá não tem que ir não cara, eu acho que aqui é bobeira eu ir, mas vamos dar uma olhada né Eu vou com receio né, porque o meu objetivo é ir direto para lá, para onde ali ele está Só que como eu vim para esse lado de cá e eu não explorei essa área aqui É, aqui eu voltei para o abrigo, eu não estou entendendo nada Ué, onde é que é isso aqui? Ué Não quis ficar por lá Vou fazer o retorno Vou voltar mesmo Vou fazer o objetivo principal Já que eu determinei isso Melhor a gente achar logo esse livro Entregar logo para aquele cientista maluco Ele não vai entender nada Quem começou a missão foi a Lily Agora está o Russell A gente meteu o pé daqui logo Vambora Sai daqui Sai daqui Vai fora Para correr Que é meio complicado Correr com esse Esse monológico que não está legal Tem que comprar até aquelas Eu até encomendei Mas vai demorar para chegar para caramba Bora prosseguir Cor do mercado Eita Da onde veio Da onde você veio Minha senhora Morra 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 Eu vou andar Vou dar uma andada Meio bonita Eita aqui Essa escada aqui Aqui eu estou tranquilão Porque aqui eu já passei Por essa parte Então eu já meio que estou Estou escaldado Comi um pouco O diabo amassou Com a Lily Agora estou com o Russell De boa Tranquilo Bora Então Embora eu já tenha passado Por aqui Parece que alguns zubis Sempre voltam Como eu já falei No vídeo anterior Uns dois Assim Dois ou três Não voltam muito não Mas uns dois ou três Voltam Para te assustar Para te amedrontar Tudo mais Mas me assusta Porque eu já passei pela área Já conheço mais ou menos A área Então eu não vou ficar repetindo Os lugares Entendeu Eu vou direto ao ponto Ó Lá o lugar que eu tenho que ir Onde a Lily morreu Onde eu me matei Onde eu going to Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Foi aqui que eu vim, a cozinha... É, por ali, por ali... Olha a banheira, olha que assustador. Não tem mais ninguém na banheira. Vocês lembram dessa parte aqui? Tinha uma mulher ali deitada, cara. Tinha uma mulher ali se banhando, eu até brinquei. E agora ela não está mais ali. Vamos abrir aqui, ali já é a sala, a Lily, a Lily, a Lily, a Lily morta aqui. Suicídio por minha conta. Tadinha da Lily, cara. Vem, vou pegar os itens dela. Vou pegar essa galera. Vou matar essas amizades aí. Boa, Wurcel. Mas sobreviveu alguém ainda? Ih, rapaz, sobreviveu, tenho... Mas como sobreviveu? É uma granada, meu irmão. Tem um MP ali, cara. Vamos desligar isso aqui que não tem graça. Ó, vamos ligar de novo. Tem graça sim. Vamos ali pegar esse... Amiguinho. 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 Amiguinho, amiguinho. Então, galera, eu estou sem webcam. Eu comprei um webcam Full HD lá dos States. Então, estou esperando chegar. Então, para me gravar com webcam é meio complicado. Eu tenho que botar o celular aqui no pedestal aqui e ficar controlando. Só que acabou a bateria do meu celular. Eu nem estava dando conta do valor da bateria, né? Como eu conto estava, os propósitos de porcentagem. E acabou. Então, vou terminar essa gameplay aqui. Sem câmera mesmo. Vamos que vamos. Vamos saquear esse condenado aqui. Esse gordinho aqui largado. Vamos ver. Está bem sumido, filho. Perdi o contato com você. Eu acho que esse cara que fala comigo é o cientista. Desde o início. Bem, eu acho. E a zumbi está vindo ali atrás de mim, né? E agora tem um camaradinha aqui, ó. Filha da mãe. Sai daqui, rapaz. Sai daqui. Toma. Toma. Que cara safado, rapaz. Toma. Vou fechar a porta na cara dele. Eles entram. Eles são abusados, rapaz. Vai. Toma, rapaz. Vem. Vou chegar perto ali não. A mulher do tubo de ventilação vai vir atrás de mim, cara. Filha da mãe. Toma, seus... Pilantra. Pô, cara. Esses zumbis, cara. Olha só, cara. Não. Hussle. Hussle. Calma. Você não pode morrer, Hussle. Nossa, cara. Um bolinho, um bolinho, um bolinho, um bolinho. Por favor. Um bolinho. Energético. Tem um bolinho ali. Mano. Tô assustado. O game tava muito tranquilo. Tava muito pacato. Ó. A safada já conseguiu descer do tubo de ventilação. Essa aqui. Ele morreu até aqui rápido. Bora, vambora. Bora que aqui pra mim é tudo novo, velho. Eu não cheguei aqui nessa parte aqui. Eu não sei. Como é que tá essa parte. Vou escanear isso aqui. Vamos lá. Deixei conectado a rede. Eita, rapaz. A bateria da lanterna tá fraca, cara. E o lugar é totalmente escuro. É um breu. Se vocês tão vendo o jogo aí. Já jogaram. Quiserem dar uma dica. Podem botar nos comentários aí. Que vai servir pros próximos vídeos. Ó, Vinas. Faz assim dessa forma. É legal. Ó. Sabia que dá pra fazer isso. Ó. Eu nunca joguei esse jogo. Tô jogando pela primeira vez. Então eu não sei como é que é. Então quem quiser ajudar nos comentários. Pode falar. Não tem problema nenhum não. Eu não sou expert em. Um. Um. Todos os jogos. Já não. Já não. Aprendo os jogos de cara não. Primeiro tem que. A gente tomar uma surra. Bem bastante mesmo. Pra depois aprender a jogar. Ninguém. Já nasce. Já nasce. Já nasce sabendo não. Então. Se quiser deixar nos comentários aí. Uma dica. Sobre o jogo. Te troco uma ideia bacana aí. Pode ser meu amigo também. No Facebook. Na minha fanpage. No Instagram. Tem um canal no Twitch também. Só me seguir lá. Tá vendo. O breu que ficou cara. É muita sacanagem. E esse. E logo com esse cara aqui que não morre cara. O cara não morre meu irmão. Esse porrete aqui é genérico. Só pode ser cara. Isso aqui é de plástico. É o porrete de plástico meu irmão. E agora apareceu uma Sandra na linha aí ó. Vamo lá Sandrinha. Minha bateria tá acabando. Eu tô perdido aqui. Preciso de ajuda. Puts cara. Empurrar. Empurrar isso aqui. Puts cara. Todo mundo deitado. Tem como saquear. Vazio. Vamo ver esse aqui. É um bolinho. Eu gosto de bolos. Bolo da Panko. Fazendo propaganda da Panko aí ó. Vamo ver esse aqui vazio. Não tem nada. Chicanear isso aqui. Dei uma leitura. Bem. E agora. Qual é a porcaria do código pra inserir aqui. Não sei. Vamo dar uma olhada aqui. De repente pode ter alguma coisa pela sala. Tem um buraco ali. Vamo dar um besouro ali. Aqui uma cozinha. Examinar. Envelope. Subir. Subir. Vamo ver o que tem aqui. Aqui é um buraco ó. Não é bom a gente entrar agora aí. Vamo voltar pra lá e vamo ver ó. Vamo olhar lá. Porque acho que tem que descobrir aquele código ali ó. Mas onde é que eu vou achar aquele código cara. E essa lanterna aí. Vamo ligar ela. Tem nada aqui dizendo ó. Não. 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 O diário não tem nada que preste rapaz. Nada que me ajude a descobrir aquele código ali rapaz. Nada. Bora Hustle. Não tem também. Igual Splinter Cell que fica aí a. 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 A digitais não ó. Vamo tentar 5. 5. 5. 3. 2 aí pra ver se. Não é. Não é. 5. 6. 5. Não. Não é aqui que eu queria ir. Pô. Apertou. Só que algo que tem aqui. Nada que interesse. Dá uma olhada na mesa aqui. Ó. Olha. O notebook não tinha visto isso rapaz. Logo eu que gosto de explorar as coisas. Eu não tinha visto. Hummm. 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 Munição. Eu gosto disso. Gosto disso cara. Pô. Carne podre cara. Pra que que eu vou querer carne podre meu irmão. Nossa. Que que é isso cara. Não. 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 Opa. Que porcaria é essa meu irmão. Ele me puxou. Ele me puxou. Foi isso mesmo. Que. Que. Que é isso cara. Meu irmão. Eu não sei se eu acho foda isso ou se eu acho desesperador. Ah. Tudo bem. Vamos lá. Vamos matar esse espírito aqui. Não posso dar mole cara. Hansel. Muita calma nessa hora. Tomo. Foi. 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 Baixa. Baixa confirmada. É. Acho que agora foi. É. Não. Vou ter que escolher alguma coisa. Não vou querer escolher a mina. Que eu não guardo a mina. Não quero mina pra mim. Vou pegar essa munição. Pra mim. Então. Carne podre. Eu vou pegar. Quero carne podre. Deixar ela. De repente carne podre. Pode servir pra outra coisa. Mas eu não vou. Se eu consumir. Ela tá escrito ali. Que eu posso vir a passar mal. Então. Continuar aqui. Olhando aqui. Galera. Eu vou. Encerrando o vídeo. Já. Eu vou. Gostei. Tô jogando com. O Finn Russell. É um cara que. Provavelmente. Pode ser o herói. Que que é isso aqui. Olha. Rapaz. Não. Mas vai ter um espacinho pra você. Meu parceiro. Vai ter. Tirar essa carne podre aqui. Pra. Muito bom. Vamos equipar ele. Vamos botar ele aqui. A arma aqui. No direcional esquerdo. Vamos botar. Olha. Rapaz. Eu não to me sentindo. Negan. É a Lucille. Só que a Lucille. Ela tem arame enfarpado. Essa aí tem prego né. Nossa. É a Lucille. A Lucille. A Lucille disfarçada cara. Onde é que eu caí aqui rapaz. Onde é que eu to. 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 Já tem um zumbi aqui. Que eu vou testar. Meu novo brinquedinho. Nesse. Toma rapaz. Toma. Toma. Já foi. Já foi. Já foi. Já foi. Quero que aquele policial. Agora venha conversar comigo. Aquele zumbi policial. Não vai ter mais brincadeira não filhão. Agora to com a Lucille aqui. A Lucille modificado 2.0. Vamos para lá. Vamos embora. Finn Russell na área. Então galera. Agora eu já peguei. Já dei continuidade. Peguei aí os documentos todos. Vamos dar prosseguimento aqui. TDAIL Toma. TDAIL FESUE Vou sempre andar com essa cautela máxima aí, né, que é. Tem um código aqui também, mas eu acho que não é para vir por aqui não. Tem um código aqui. Olha, rapaz, olha onde eu saí, cara, que mega hiper atalho. Porra do mercado vim parar direto aqui, cara. Nossa, cara, agora eu vou até que olhar isso aqui de novo, cara. É para cá, eu sempre me perco aqui. O salão principal, olha, não é para lá que eu tenho que ir, é para o cientista maluco. Pronto, chegamos. Vou entregar o livro para esse cara aí. Vamos lá. 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 Uma carta de despedida. O que esse cara vai mandar eu fazer agora, mano? Vamos lá. 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 ter jogado com o Finn, apesar de não ter sido tão emocionante como foi ter jogado com a Lili no vídeo passado, eu tô sentindo confiança no Finn Russell, por quê? Porque agora eu tô com a Lucille né, e pode não ser a Lucille e tal, mas pô cara, tem prego, o negócio parece que dá um dano maior, entendeu? Um taco de beisebol, melhor que um porrete maluco né, cara, que não dá dano nenhum, tá? Então aqui eu já vou ativar algumas câmeras aqui, que eu tinha escaneado lá no, lá perto onde a Lili morreu, e eu vou salvar aqui galera, beleza? E no próximo vídeo, eu irei continuar jogando com o Finn Russell, e torcemos aí né, ficamos aí na torcida pra o Finn Russell, eu vou pausar aqui, o Finn Russell ele sobreviver, continuar sobrevivendo, agora eu vou ter que, por exemplo, em próximas missões eu vou ter que coletar 7 cartas para o doutor, tá? Aqui o game tá pausado, então é isso galera, ó, vou agradecendo aí já quem assistiu o vídeo, já deixa o like, não deixa de se inscrever no canal que é muito importante, isso motiva cada vez mais a gente, eu tô chegando aí agora, o canal é antigo, porém agora que eu tô fazendo essa, colocando esses vídeos editando, então vou contar com vocês aí gente, dá essa força, dá essa moral, compartilha os vídeos, é, e vamos que vamos, até o próximo episódio aí, com o Finn Russell, valeu? Um grande abraço a todos aí, vamos que vamos!